É a sua casa mais segura e você mais tranquilo na Foxguard Equipamentos de Segurança. Você já pensou em proteger sua casa ou sua empresa de maneira eficiente com o que há de mais moderno no mercado? Precisa conhecer a Foxguard. Somente aqui você encontra variedade em produtos de segurança com alarmes, câmeras, cercas elétricas, porteiros eletrônicos, videoporteiro e muito mais. Preços imperdíveis, confira! Câmeras de segurança Intelbras com infravermelho e resolução de 760 linhas horizontais para você instalar na sua casa por apenas R$175 cada. Kit de alarme residencial para quatro zonas com discador embutida a partir de R$280. Videoporteiro, diversos modelos a partir de R$600. Tudo com garantia, procedência e ótimas condições de pagamento. Não perca tempo, segurança é na Foxguard. Rua Santa Cruz, número 312, bairro alto. O telefone é o 3377-0900. Vem pra Foxguard.